Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta em Jatai, no sudoeste goiano. O acidente aconteceu na rua Miranda de Carvalho, no setor aeroporto. Um vídeo mostra quando ela tenta atravessar a rua e é atingida pela moto. Segundo os bombeiros, a mulher estava consciente e com vários ferimentos pelo corpo. E o condutor da moto também ficou consciente, segundo o SAMU. Os dois foram encaminhados ao hospital das clínicas de Jatai.